Pra muitos perreco, que tá em atrasar o seu lado Aqueles amigos falsos que tá com você no dia a dia Que diz que é amigo, mas não é nada Você tem que mandar uma moeda pros amigos falsos, é desse jeito, ó E muitos que dizem é amigo Dá um abraço, depois dá um tiro Tô fugindo de vários perreco Ô Deus, afasta os inimigos Que nas antigas não me ajudou Pelas costas só me criticou Tô atrás de um progresso, buscando sucesso Com muita fé no Senhor Dizem poucos, foguete da mata Olha só que piranha safada Nas antigas não queria nada Hoje ela brota na minha casa Mas o mundo girou E Deus abençoou Quem disse que pobre favelador Não pode ser bilionário Mas o mundo girou E Deus abençoou Quem disse que pobre favelador Não pode ser bilionário Ô Deus, afasta os inimigos Me livrai dos falsos amigos Que nas antigas não me ajudou Hoje quer colar comigo Que nas antigas não me ajudou Que nas antigas não me ajudou Hoje quer colar comigo E Deus abençoou E Deus abençoou DJ Rubio Que nas antigas não me ajudou E quem se apelou Que nas antigas não me ajudou E Deus abençoou Quem disse que pobre favelador Não pode ser bilionário Mas o mundo girou E Deus abençoou Que nas antigas não queria nada E Deus abençoou Não pode ser bilionário Oh Deus, afasta os inimigos Me livrai dos falsos amigos Que nas antigas não me ajudou Hoje quer colar comigo Oh Deus, afasta os inimigos Me livrai dos falsos amigos Que nas antigas não me ajudou Hoje quer colar comigo Que nas antigas não me ajudou Hoje quer colar comigo O que disse é amigo Dá um abraço depois dá um tiro Tô fugindo de vários perrecos Ô Deus afasta os inimigos Que nas antigas não me ajudou